Coríntios, 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 8, vou ler do verso 1 até o 5. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tripulação manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos roubos a graça de participarem da assistência aos santos e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Aqui Paulo, ele está falando a respeito de generosidade. O contexto, Paulo, está em Atos, capítulo 11, um profeta, ali, ele tem uma visão dizendo que a região, naquela época, principalmente o Império Romano, sofreria uma fome muito grande. E com isso, no ano, além de Cláudio, o Imperador, eles foram expulsos e voltaram para suas terras. Então, a necessidade de acolhimento, principalmente ali pela igreja, das pessoas da sociedade, era muito grande. Então, eles precisariam, ali, de socorro. E falando em generosidade, Paulo, ele nos dá algumas lições que eu gostaria de compartilhar com você de maneira bem rápida. A primeira delas, graça de Deus concedida à igreja. Paulo, ele compara o ato de generosidade à graça de Deus. Graça é um favor imerecido. Algo que Deus nos deu, sem merecimento algum. E quando conhecemos, aquilo que Jesus fez por nós, na cruz do Calvário, é impossível, como Paulo diz, não exercer a graça para os nossos irmãos. Então, esse é o primeiro ponto que Paulo comenta. A generosidade é uma ação de graça. A generosidade é pensar no próximo, é fazer com que o próximo, que a sua presença na vida do próximo, impacte de tal maneira, que se você não estivesse ali, ele não sorriria mais. Que a sua presença faça diferença na vida dessas pessoas. O segundo ponto, a generosidade, ela não acompanha nível social. Paulo aqui, retrata que a igreja de Macedônia, era uma igreja muito pobre. Mas eles se doaram, doaram tudo o que tinham, em prol do benefício do próximo. Ao contrário da igreja de Corinto, que era muito próspera e rica, os de Macedônia, doaram a si mesmos. Eles fizeram de tudo, fizeram de tudo, para que as pessoas ali necessitadas, tivessem um pouquinho da graça que a eles foi estendida, através de Jesus Cristo. A graça também é transcendente em sua oferta. Paulo aqui usa o argumento para os coríntios, dizendo que Jesus se doou. Muitas vezes, a gente acha que as pessoas só precisam das coisas que nós temos. Mas os crentes de Macedônia, doaram a si próprios também. Às vezes, além dos recursos, dos alimentos, dos materiais, as pessoas precisam do nosso tempo, precisam de atenção, precisam ser escutados. Quantas vezes, alguém busca ajuda, a gente entrega rapidamente aquilo que tem na mão, tipo para se livrar e já segue a vida normal. Vamos parar para ouvir as pessoas, vamos parar e doar o nosso tempo também. Paulo faz esse pedido de maneira muito singela. E ele convida os coríntios a fazerem como os macedônios fizeram. Se você não tem tantos recursos, doe aquilo que você pode, mas doe a si próprio, doe o seu tempo. Sempre há alguma coisa que a gente possa fazer. Também, ela é o resultado do exemplo de Cristo, e não da pressão dos homens. Paulo diz, essa sessão que trata de generosidade, vai até o capítulo 9, verso 15. E Paulo diz ali, que Deus ama aquele que dá com alegria. Quer dizer que Deus sonda os nossos corações, e conhece os motivos por aquilo que nós estamos fazendo. Ele sabe. Paulo, então, faz aqui um chamado, para que nós doemos de sinceridade no coração. Façamos aquilo que Deus, e sejamos complacentes com aqueles que necessitam da nossa ajuda. Também, ela é progressiva em sua prática. Paulo, em alguns versos, mais adiante, você pode ler essa história com mais calma. Ele faz uma crítica a Coríntios. Coríntios ficou um ano planejando, até começar a enviar as coisas, para poder ajudar ali a comunidade. Fazemos planos, muitas vezes, e deixamos esses planos, muitas vezes, no papel. A gente fica pensando, não, semana que vem eu ajudo. O ano que vem eu vou participar de tal projeto. Na próxima semana, eu vou fazer tal coisa. E nunca sair do papel. Paulo aqui chama atenção, para que nós coloquemos em prática, aquilo que Deus pede para que nós façamos. E, por fim, ele diz que ela é proporcional na sua expressão. A contribuição deve ser segundo a prosperidade. Vocês se lembram da oferta da viúva pobre, relatada em Marcos? Jesus estava no templo, e ali ele observava as pessoas fazendo as suas doações. Vários deles fizeram doações grandiosas. Mas, Jesus elogia uma viúva, que ela deu duas moedas, quase insignificantes. Mas, Jesus fala, essa mulher doou verdadeiramente, porque ela deu tudo o que tinha. A doação, ela é proporcional. Deus, é importante que façamos doações das coisas que estão sobrando. Mas, Deus pede para que nós demos um passo a mais. A gente dá aquilo que é importante para nós também. Doação não é só aquilo que sobra. Doação é daquilo do melhor que eu tenho, para as pessoas que eu amo, para o meu próximo. E só assim a gente entende a graça de Deus. Pastor Diego, muito obrigado. Nós queremos agradecer aqui também, antes de mais nada, quero agradecer aqui a presença do Amarildo Boer, o maior secretário da assistência social do município, que está aqui hoje nos prestigiando. Também a presença do Marcelo Ribeiro, representando a Câmara dos Vereadores aqui também hoje, nessa atividade que nós temos aqui. Vocês viram essa mesa que está repleta aqui de doações. Essas doações, elas fizeram parte da campanha de arrecadação da Fábrica Jovem e também parceria com a Escola Adventista. Professora Laura, se a senhora puder subir aqui à frente, o microfone está ali com o mic. A Escola Adventista, ela participou essa semana, a professora Laura vai falar um pouco mais de propriedade sobre isso, da atividade da gincana das cores, né, professora? Então, essa semana a escola trabalhou, a igreja trabalhou, os jovens da Fábrica Jovem trabalharam para poder ter isso aqui e entregar para o pessoal da AIDAM, para a diretoria da AIDAM, para que isso possa usufruir desses equipamentos, né, professora? E como funcionou lá, professora, a gincana lá no colégio? Bom, nós começamos, na verdade não foi só essa semana, faz três semanas que nós iniciamos. Agradecemos ao vereador Marcelo que estava conosco dando o início da gincana. Nós dividimos o colégio em quatro grupos que vocês sabem que crianças e adolescentes, eles ficam motivados quando tem algum movimento que faça com que eles se envolvam. Então, nós dividimos os alunos desde o maternal, três anos, até o nono ano, em equipes que foram misturadas os níveis para que eles também se envolvessem nessa arrecadação. E foi muito bonito ver as crianças, alguns adolescentes saindo também às ruas com os professores, batendo de porta em porta, falando sobre o início da campanha do município, o início da campanha da assistência social do município de Artur Nogueira e pedindo para a comunidade ajudar. Então, isto realmente foi gratificante, porque eu gostaria de me dirigir a vocês aqui da Aida. Saiba que cada um dos nossos alunos, desde os pequeninos, eles pensavam em você, em cada momento. Cada vez que eles iam falar com as professoras, eles também diziam como eles conseguiram. Ah, nós pedimos para o avô, para o tio, para a vizinha. E eles pensavam em vocês. Então, recebam o nosso carinho, o carinho de cada aluno demonstrado nesse singelo gesto que eles praticaram durante essas semanas e com gratidão no coração. Primeiro, por poder se envolver nesse projeto. E segundo, por estarmos aqui, neste momento, com vocês. Saiba que vocês são muito especiais para nós. Nós, do Colégio Adventista, estamos gratos pela sua existência. Papai e mamãe, obrigada por você também se envolver com o seu filho. Ensinar na prática aquilo que o pastor Diego acabou de falar. Ensinar que olhar o outro é um ato de graça, assim como nós recebemos de Jesus. Muito obrigada a vocês todos e as autoridades que estão aqui. Nós queremos dizer que somos parceiros e isso nos ajuda a realmente a colocar em prática aquilo que nós gostamos, de demonstrar o nosso carinho e o nosso amor pelas pessoas. Obrigado, professora Laura. Gostaria de chamar aqui à frente o Amarildo, o Etinaldo também, por gentileza, venham aqui à frente comigo. A Simone também, o Marcelo, pode vir aqui à frente também, por gentileza. Vamos fazer aqui um agradecimento especial para que todos também que estão aqui, a gente mencionou o nome deles, mas para que todos vejam, pode subir aqui por gentileza, para que todos vejam, quem são, ligar o nome à figura, ao rosto da pessoa. Muito obrigado. A Carol também, que é assistente social aqui da IDAM, Carol, muito obrigado. Nos recebeu aqui essa semana, sorriso, um corpo no rosto. Quero entregar essa cesta aqui ao Edinaldo, que é o diretor da IDAM, simbolicamente entregando todas as doações sejam utilizadas aqui para o bem dos nossos queridos amigos moradores que estão aqui residindo nesse momento. Vamos fazer uma cesta aqui, Marcelo? Muito obrigado. Bom dia a todos. eu serei bem breve nas minhas palavras, representando a Câmara Municipal, eu sou o primeiro secretário lá, e dizer que o meu sopro, o Sr. Rubens, foi interno do AIDAM, eu vejo o irmão João ali sentado, a Lili, então nós temos um carinho muito grande por essa entidade. E a escola adventista, o colégio adventista, minhas filhas estudaram no colégio adventista, minha esposa trabalhou no colégio adventista, e dizer que o trabalho de solidariedade, a arrecadação que foi feita aqui, ela, como disse o pastor, tem que ser do coração. Então, agradecer a todos aqueles que participaram e que o AIDAM possa cuidar muito bem dos nossos idosos e que vocês deem uma salva de palmas para eles. Bom dia a todos, a todas. Nesse momento, representando nosso prefeito Lucas Cia, que está em outro compromisso, mas não poderia deixar de vir e deixar um abraço dele a todos vocês. A pessoa do AIDAM, AIDAM, quero cumprimentar toda a equipe da Fábrica Jovem, nossa diretora da escola adventista, o vereador Marcelo, a Simone, assistente social, que trabalha conosco na prefeitura, no fundo social, realiza um excelente trabalho voltado às pessoas que mais precisam do AIDAM, a Leonardo, nosso diretor da AIDAM, funcionária da AIDAM também, isso, Carol, funcionária da AIDAM, cumprimentar toda a equipe da AIDAM, os nossos idosos, esse carinho que todos nós temos por vocês. Mas o objetivo hoje, gente, é como foi falado, a generosidade. Isso toca no coração. Quando assumi a pasta social, eu tive contato com o pessoal da Fábrica Jovem, e assim, fiquei encantado de se doar, de participar, de querer contribuir com o nosso município. E desde lá, nós viemos campanha do Sopão, campanha dos moradores de rua, acolhimento, campanha do agasalho, e isso, para nós, é gratificante, porque a gente sabe o destino das doações. Então, assim, fico muito feliz de, como secretário da Assistência Social, poder ter feito, poder trabalhar, continuar trabalhando para toda a população de Artur Nogueira. E parabéns a vocês que contribuíram, olha só, repleto, né, Narco, de materiais que vão ser muito bem utilizados pela nossa entidade. Parabenizar as crianças também, né, das professoras da escola, que realmente toca nos nossos corações. Mas gostaria já de adiantar que, a partir de segunda-feira, eu estou, eu fui convidado pelo prefeito para assumir a pasta da Secretaria da Saúde. Então, vou estar deixando o social, e tem, Deus tem uma missão para mim, que é se doar também, que é poder fazer algo, trabalhando na saúde de Artur Nogueira. Mas no meu lugar está assumindo a Daiane Mello, que vai ser a secretária, que não pôde estar presente, mas vai ser a secretária da assistência social da município. Mas eu sempre digo que, uma vez, a gente participando de algo, é impossível você deixar de continuar fazendo. Então, continuarei também trabalhando, ajudando, colaborando no social da área do Guilherme. E a Semana do Idoso, que foi programada com muito carinho, que na primeira equipe que nós sentamos para programar foi com vocês. foi lá na Secretaria da Assistência. É uma semana extensa. Ontem começou com palestra, dança circular na Praça Céu das Artes. Tem 80 idosos do Grupo Vida Nova, Tempo Feliz, participando daquele momento. A semana toda tem programa sábado. Então, assim, acompanhem o nosso site da Prefeitura, no Instagram do Prefeito Lucas e vamos participar. Vamos, assim, retribuir tudo o que fizeram para nós. Me deixe à disposição da Secretaria da Saúde a partir de segunda-feira. Tenho certeza que, junto com a Câmara, com o nosso Prefeito e toda a equipe da Prefeitura, vamos realizar esse trabalho. E com todas as certezas que Deus nos ajudará e vamos fazer um bom trabalho. Feliz sábado a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos. Ainda não acabou. O coral vai para... Pode vir o coral aqui à frente.